A resposta é não. As pessoas confundem. O que ocorre é o seguinte, a cirurgia para o tratamento do câncer de próstata, esta sim, em alguns homens, pode ocorrer a lesão dos nervos da ereção e, por consequência, eles ficarem com a ereção comprometida. Mas não é doença da próstata que ocasionou o problema, e sim o tratamento de uma doença prostática.